Olá, galerinha, doutorada, galinha, tudo bem? Como vocês? Eu estou bem. Os assuntos não esqueçam de deixar o seu like. Por que você tem que deixar o like pro youtuber? Eu saber que vocês estão gostando do meu vídeo e divulgar. E se inscreve no meu canal e ative o sininho das notificações, porque se você inscrever, você vai receber todos os meus vídeos, tá bom? E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. No Instagram, camille.mota__, Facebook, camille mota, like, camille mota, TikTok, camille mota, 07, tudo minúsculo e junto. E, então, bora lá. E like, gente, camille mota também. E hoje estou aqui com a Rafinha. Oi, aí, galerinha. E com o Paulo. Olá, galerinha. E hoje a gente vai fazer... A gente vai fazer nadando com meus amigos, hashtag 2. E, então, bora lá. Gente, a gente tem o que aqui, Rafinha? Mostra você primeiro. É, a gente tem aqui a rosca. E bolacha. E pau. Aí tem a cajamanga. Cajamanguinha bem boa. E bala. E a bala, gente. Isso. E, gente, a gente tem copos, né? E a gente, aqui a gente trouxe algumas coisinhas para a gente fazer o desafio. Por exemplo, bola. A bola é... É. O macarrão. E uma boi. E aqui a gente deixou nossas roupas nessa mochila. A minha roupa é da Rafinha. Gente, e eu trouxe o Thor também. Ele já está dentro d'água. Ele nem esperou a gente. E, gente, por que que é legal? Gente, aqui é bem largo. Dá para fazer uma corrida e tanto. É. E é bem vazio. Dá para todo mundo nadar. Isso. E, olha, gente, a areia é banquinha. E, gente, aqui também dá para fazer brincadeiras e direitos. E o rio é cheio de areia. E a correnteza é bem fraquinha. E a correnteza é de boa. Isso. Mas é um pouco muito raso, né, Rafinha? É. Que alto. Ah! É um pouco de bunda na areia. Ai. É muito legal. É muito legal. Gente, aqui é muito bom. Por quê? A gente dá para colocar a boana. Coitinha. E agora a gente vai fazer o desafio do touro. A gente vai explicar para vocês como que é o desafio do touro. Oi. 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 Aqui é. Servou. Dá para pagar o capa do rado. Aqui é. Dá para pagar mais fundo. Deixa eu ver. Tá para pagar mais fundo. Agora a gente tem que jogar Agora a gente vai apurrado E dois participantes Mandar a gente aqui Mas como funciona? A gente vai sentar, igual falei para vocês A gente vai apurrado e vai ir bolhando até aqui Aí depois vai e a gente senta Se alguém conseguir sentar aqui, senta Aí depois a gente senta aqui E depois os dois participantes vão ter que segurar aqui E pode fazer tudo que for preciso É, jogar água Isso, até a pessoa cair É, até a pessoa cair Quando cair, já perdeu Agora a gente vai levar rapidamente no agarzinho Para não cair ainda Isso Mas não fica mexendo com o pé, senão você cai Fica assim Não faz parado Isso, aqui está ótimo Vamos! 3, 2, 1 Agora são eles Vamos apurrar Para o Renato Agora a história da brincadeira E vamos lá minha coconha gente Obrigado A gente vai mandar para o fundo Aqui? Aqui Aqui está ótimo? Aqui? Vai, pode continuar Pode começar Aqui Começando? Uhum Ó, Tó 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 Ele não sabe até brincando com você, Camila Tó Volta Só viu e estava me sentando o pé Vem cá, vai lá de novo Vai, 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 vai Vai lá no alto, chama aí É Vai passando a corrida É Vai passando a corrida, vai Entendeu? Vamos deixar a corrida Eu vou levar um pouquinho mais É legal isso Vem cá Vem cá Vem cá Sai Gente, olha que gracinha A corrida está levando moleque Vai passando Vai passando Vai passando Vai passando Vai passando Eu estou levando ele para o lado Ah 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 Deixa eu correr certo Aqui Ah 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 Gente, o Tantão é muito sapeca Ah 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 por favor para para pega a bola peguei tenta tenta vai tenta não deixar cair vai vai paulo pega a rapinha sai correu, eu vou saltar o touro eu vou saltar o touro vamos ver vamos gente vamos brincar agora pega com o touro rapinha pega com o touro vem pa vai 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 Ah! Oi! Você tem que ir embora, né? Oi! Nossa, um zate! Ele tá sozinha! Ah! 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 I'm going to first I'm going to first I'm going to first Yeah, I'm going first I'm going to start Pula de uma vez Pula pra cá que você vai ficar mais melhor Pula Pula Vai Ah não, rapinha Vamos lá, amiga, junta Eu vou ir até nadando, hein? Sim, vamos Pula Gente, agora a gente tá fazendo castelinho de areia E o Paulo vai lá pegar água pra mim O Paulo não é nosso ajudante E eu vou fazer, gente, é assim, uma ideia Eu vou fazer aqui do lado, que vai ser o vivinho E aqui eu vou fazer, por exemplo, uma ponte Eu vou fazer tipo uma pontinha É, tipo isso É, a gente Olha, gente É barro Barro preto Isso Pronto, meu castelo está pronto Agora Você tá fazendo um riozinho em volta do seu castelo? É Esse castelo vai cair se tiver muito boa raiz Não vai não, gente Eu tô fazendo bem fundo Gente, eu tô fazendo bem fundinho o riozinho Pra depois a torre não cair Isso é verdade E eu tô usando aqui Essa água pra escavar mais Porque tá muito ruim pra cavar Enquanto eu faço aquele castelo dela chique Eu tô aqui brincando com areia Gente, agora é destruição Tô fazendo barro Pra depois eu fingir Gente, vou fazer uma trollagem depois Com algumas petoítias Não é comigo não, né? Não Agora uma pauta pra um pequeno lanche, né menino? É, pra recuperar as energias É, pra recuperar as energias Pra depois seguir pra casa É, pra depois seguir pra casa Porque a água tá bem fria A gente tá meio que aguentando, né? Gente, e muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo E o lanche tá ótimo E muito obrigada meus amigos E agora depois do lanchinho a gente vai seguir pra casa Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau E vai ter muito mais E vai ter muito mais